E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dono Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dono Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou de uma coisa mudou E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da hora E já que se dotou, mas as coisa mudou E o trago tiro todo dia na semana